Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato E vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandras Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar O poder é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na lua Eu troco cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Como meu fileque Que ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandras Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando na lua Eu a ferro da brilha Eu morro da brilha Eu posso cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro, como meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu sou poeta e não aprendi a amar